Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Segunda-feira e eu geralmente não apareço por aqui, mas eu queria explicar duas coisinhas antes da gente começar. Semana passada eu perguntei pra vocês que cor que vocês queriam ver essa semana, porque eu estava precisando de umas ideias e por algum motivo eu fiquei fixa no verde. Vocês também gostaram muito do ponto do verde. Eu quase nunca faço unhas verdes, né? Então eu achei que ficaria legal assim pro nosso finzinho de verão. Então teremos três esmaltações diferentes, segunda, quarta e sexta. São todas em tons de verde, mas vocês podem mudar para qualquer outra cor que eu acho que também combina. Então assim, ficou bem legal, né? Outra coisa, cortei as unhas para vocês acompanharem o crescimento. Eu vou usar as bases da Top Beauty, então eu acho que vocês vão gostar. Então é isso. Acho que só. Já basta. Então antes da gente partir para as unhas, não vamos esquecer de curtir o vídeo aqui embaixo. Comenta qual é a cor que vocês querem ver semana que vem. Estou pensando em fazer tons terrosos. Não sei se laranja, vermelho, puxadinho com marrom. Me dê algumas dicas aí que vocês acham que fica legal, porque ainda estão em dúvida, porque o tom não está chegando, então eu já estou nesses tons terrosos, né? Então, e não esqueçam de seguir o canal, que temos vídeos segunda, quarta e sexta, para vocês já ficarem em dia, já saberem quando os vídeos estão sendo entregues. Tá bom? Então teremos umas verdinhas, assim, bem diferentes para hoje. Falei que essa semana seria em torno de verde. E eu optei por usar somente um adesivo 3D de acompanhamento. Confesso que eu esperava que ele ficaria mais casadinho, perfeitinho, com o adesivo, com o esmalte. Não sei, vocês sabem que eu gosto de uma coisa mais certinha, né? Eu sou desse tipo de pessoa, mas eu achei que ele não ficou tão certinho, acho que ele ficaria melhor com o azul esverdeado, em vez de um verde azulado. A base que eu estou usando hoje é Poderoso Fermento Ativo Crescimento da Top Fibri. Como eu falei para vocês, eu diminui as unhas um pouquinho a mais do que eu geralmente uso, então vocês vão poder acompanhar o crescimento durante um mês. Essa primeira é uma esverdeadinha, ela fica transparente nas unhas, tá bom, gente? Eu estou usando cada uma, uma vez por semana, geralmente nas unhas da semana, então vocês podem ver, acompanhar aqui o crescimento delas. Olha como elas estão. Não vou dizer pequenininhas, porque eu sei que tem gente que usa menor, mas para mim elas estão pequenas, tá? Prefiro realmente maiores, mas eu achei que dava para a gente fazer umas unhas bem porfoletes com elas desse tamanho, assim, mais pequenos, digamos assim. Passo uma camada de base e espero secar bem. Sim, gente, é importante secar entre uma camada e outra de esmalte, eu sempre repito isso para vocês, eu acho que faz muita diferença na hora que a gente está fazendo. Com relação à secagem, a finalização, ela fica mais bonita, então é importante, tá? Eu vou usar esse verdinho aqui da Haskell, ele é o Camaleoa, foi da coleção Animania, ele, confesso, eu usei quando eu comprei essa coleção, que já tem um tempo, foi assim que ela foi lançada. E eu não lembro dele ser, assim, tão ralo, tão transparente. Eu não sei, gente, se ele mudou, realmente eu não sei, gente, mas quando eu passei a primeira camada eu fiquei, sério? Porque vocês sabem que eu não sou muito fã de esmaltos, assim, tão transparentes, né? Primeiro que a gente precisa passar mais camadas para ele ficar melhor e, assim, não é uma coisa tão legal, né? Segundo que eu fui fazer no dia de calor, então as chances de dar bolinhas eram maiores. Então, tipo, né? Eu pulei uma unha, sim, é de propósito, porque eu vou fazer com outra cor, então primeiro eu vou passar todas as unhas com verde, enquanto o verde está secando, eu faço a outra unha, que no caso vai ser com o branco absoluto. Por que esse branco? Porque eu sei que ele cobre com uma camada e eu queria que alguém não me desse trabalho hoje. Então, o branco, né, vai ser o mais simples. Como eu já vou ter mais trabalho com as unhas verdes, passar mais camadas, eu optei por usar um branco que eu sei que foi, foi, entendeu? Então, esse aqui, vou passar uma camada dele na unha ali, filha única que eu não passei nada, e vamos lá pra vocês verem. Eu sempre uso esse branco, eu sempre indico esse branco, eu sei, ele é um pouco mais caro, mas eu acho que ele vale o investimento, porque o vidrinho é grande, ele dura uma eternidade, e assim, você só precisa de uma camada, sério. Enquanto o branco seca, eu vou fazer mais uma camada de verde em todas as unhas, podemos ver que ele ainda está manchado, ele não tem uma cobertura perfeita. Eu só lembro do azul ser um pouco de gel dessa coleção, não lembro desse verde ser assim, não sei. Eu achei que ele fosse ficar mais bonito, gente, eu achei que ele ficou um pouco meio sem graça, no fim das contas. Não sei se foi só eu, mas eu achei isso. Agora, deixamos o verde, uns 2 a 3 minutinhos, dá uma secagem, e eu acho que vai ficar legal, gente. Eu acho que vai ficar legal no final, por enquanto eu ainda estou no pensamento positivo. Eu vou passar uma camada do Jogastral no meu mapa, que é um branquinho perolado, meio mentalizado assim. Eu uso ele como cobertura, tá, gente? Eu não acho que ele seja um esmalte, com aquele, sabe, ele é cremoso, ele é maravilhoso, não. Para mim ele é cobertura, ele fica muito bonito nas unhas, eu adoro passar ele por cima de um branco, um prata. Eu acho que fica lindo, bem chique. Eu acho que até por cima do rosa ele deve ficar muito bonitinho. Confesso que eu já usei ele como cobertura umas duas vezes. Eu achei ele demais, mas eu não indico você usá-lo sozinho, tá? Tá, deixamos aquela unha secando, vamos passar mais uma camada de verde. Sim, gente, eu faço intercalando as camadas, que é o tempo de todos os esmaltes secarem bem. Como eu vou usando esmaltes diferentes, é o tempo de você abrir a embalagem, passar o esmalte, dar tudo certo no final, tá? E eu gosto de ir fazendo assim, todo mundo ao mesmo tempo, porque quando a gente termina, a gente termina, todo mundo junto. Não precisa a gente começar uma unha depois que as outras já estão prontas. As chances de dar erro, dar uma borrada no meio do caminho é maior. Então, a gente vai fazendo todo mundo junto. E eu sempre tenho um plano quando eu começo a fazer as unhas. Eu já seleciono os esmaltes, as combinações, o adesivo, já deixo tudo preparado em cima da mesa, que eu acho que facilita a vida e a gente termina mais rápido. Ficou assim no final. Eu achei que o verde ficou bem fiel à cor, né? Do vidrinho ali. Mas eu acho que ele não era tão ralo assim quando eu usei anteriormente. Não sei. Talvez seja eu? Talvez. O adesivo 3D que eu vou usar é este daqui, que olhando aqui agora a gente vê claramente que ele não é a mesma cor de verde. Ele é um verde azulado assim, mais pro azul, né? Eu acho que eu vou fazer com outras cores. Só vem com aquele lilás ou com aquele amarelinho e a laranjada aqui do lado também. Porque eu gostei da ideia. Eu só achei que não casou tão bem quanto eu tinha imaginado. Mas eu gostei da ideia. Eu gosto de pegar o adesivo 3D com uma pinça, que eu acho que facilita... Calma aí que ele fugiu. Calma, volta aqui! Eu gosto de pegar ele com a pinça, centralizar na posição que eu quero na unha. No caso, eu vou botar ele bem no meio, ou mesmo. No meio equidistante. Vamos chamar uma palavra bonita, né? Aí eu aperto com o dedo da outra mão, assim. Aperto bem, dou a coladinha. As áreas que não colou direito eu venho com o outro lado da pinça. Pode ser palito, tá? Eu vou dando uma apertadinha melhor. Eu gosto de fazer isso quando a unha já está quase totalmente seca. Sério. Vou finalizar com o extra brilho. É importante passar o extra brilho por cima do adesivo. Ajuda ele a selar melhor, a dar aquele brilho especial, a colar na unha realmente. Porque ele vai... A base dele, né? No caso, vai derreter e vai colar no esmalte de baixo. Vai ficar bem lisinho, bem maravilhoso. E tira as bolinhas que possam ter aparecido. E claro, como eu vou usar o esmalte mais dias, assim, digamos, 3, 4... Vou passar o extra brilho também nas outras unhas para todo mundo ficar com o mesmo brilho. Igual, né? Já que vou passar em uma, eu passo nas outras. E eu estou usando esse extra brilho da Big Universe já tem um tempinho. Já indiquei para vocês várias vezes. Não tive problema nenhum com ele. Acho que já tem mais de um ano que eu estou usando. Assim, comprei até um vidrão de refil. Eu estou gostando bastante para finalizar a carimbada, porque ele é mais fininho no início, assim, sabe? Eu estou... Está sendo 100% para mim. Teve algumas meninas que falaram que gostaram. Teve outras que falaram que não deu muito certo porque deu uma craqueladinha no esmalte. Então, testem e digam se vocês gostaram, se vocês gostam, sim. E ficou assim minha unha no final. Gostaram? Ou estão igual a mim pensando ainda se deu bom ou se deu ruim? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem os comentários aqui embaixo falando o que vocês acharam, tá? E aí